Olá pessoal, olha eu aqui, o Edinaldo Silva. Muito bem pessoal, eu vou ensinar a você como tornar o seu perfil do Aweb ao público. Eu vou mostrar a você como isso funciona. Eu vou clicar aqui, informação do perfil. Informação do perfil. Abriu aqui, está vendo aqui, eu vou ler aqui para você rapidinho. Permitir que qualquer pessoa se junte à sua rede. Concorda em permitir que qualquer pessoa adira ao Aweb através da sua página pessoal? Sua página pessoal será apresentada na página Aderir ao Aweb para o público. Dessa forma, pode aumentar a sua rede facilmente e depressa. Aí aqui tem as informações, acabei de receber moeda aqui, aqui tem as informações, você pode ler depois, marquei aqui. Você pode ler com calma, você pode dar um pause aí e ler. Aí você vem aonde para tornar a sua página pública? Nas redes sociais e as pessoas te encontrarem e aderir e se cadastrar através do seu link. Então, você vê que está a palavra sim, o meu está, o meu está visível ao público. Qualquer pessoa pode me encontrar nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Google, no Instagram. É eu postando lá com o meu link. Ah, mas eu quero ficar privado, não quero que ninguém me veja. Tudo bem, aí é uma decisão sua. Você vem aqui e clica e fica assim, não, ninguém vai te encontrar. Mas também você não vai ter ninguém na sua rede. Outra coisa, quando eu falo rede, pessoas aqui não é pirâmide, entendeu? O Aweb funciona igual uma operadora. É um aplicativo que você baixa pelo Play Store e tem mais. Você também pode baixar no iPhone. Significa que o aplicativo é importante. Que a Apple aceita. O iPhone aceita. Para você ver. Você conhece a Fiber, né? Você procura a Fiber lá no iPhone. Não sei se consegue, eu não tenho iPhone. Mas, você não consegue. Mas, você consegue encontrar o aplicativo. O Aweb, você pode baixar no iPhone e ganhar essas moedas. Porque você é recompensado em tudo que você faz no Aweb. Se você liga para alguém, você ganha. Se você faz uma chamada de vídeo, você ganha. Se você posta GIFs, posta texto nos grupos que nós temos. Nós temos vários grupos aqui. Nós somos mil pessoas. Com todo mundo reunido aqui, acho que tem umas quase duas mil pessoas. E nós temos os grupos. A gente se interage nos grupos, nos chats. E tem uma vantagem também. Você pode fazer uma sala de conferência. Essa sala se chama assim. Audioconferência. Com 50 pessoas. Permite 50 pessoas. Quer dizer, o aplicativo permite você conversar com 50 pessoas ao mesmo tempo. Entendeu, pessoal? Então, eu vou deixar o meu visível para o público. Eu cliquei aqui e ficou não. Mas eu quero o meu visível para o público no mundo inteiro. Não é à toa que já entrou pessoas da Romênia. Três pessoas dos Estados Unidos. Duas pessoas do Canadá. Países baixos. Outros países da América do Sul. Da Europa também. Que entraram na minha rede. Porque o meu perfil está público. Aí é assim que você vai ganhar. Então, por exemplo. Aí a pessoa vê lá o seu perfil. Clica no seu link. Vai abrir essa outra aba. Dual App. Vai abrir. Ela vai clicar na palavra aqui. Junte-se. Junte-se. A Edinaldo no Dual App. Ela vai clicar aqui em cima. E vai aparecer a opção para ela fazer o cadastro dela. Aqui. Eu saí da minha página. Ela vai colocar aqui. O e-mail. Vai colocar nome de utilizador. Ela pode colocar. Vamos dizer que ele é americano. John USA. Pronto. Aí ela vai colocar a senha. A senha dela. Vai repetir a senha. Aí fala assim. Insira novamente a palavra. Baixa. Você vai repetir. Você vai pegar esses números que tem aqui. Vai colocar aqui nesse espaço. Pronto. Criar sua conta. Pronto. Você é o usuário do Dual App. E depois você pode indicar o seu link para os seus amigos. Toda atividade que o indicado teu fizer no Dual App. Você vai tirar 10% dessa pessoa. Você ganha. Eu ganho. Nós ganhamos. Todos nós ganhamos. O aplicativo ganha. A instituição de caridade que você tem que adicionar. Ganha. Você tem três opções para sacar. Você pode enviar para o cartão de crédito. Você pode enviar para uma conta bancária. Você pode enviar para o PayPal. Ou você pode fazer uma coisa. Fazer recarga. Através dos créditos. Que você tem no Dual App. Que é as halcões. Cada 100 moedas. Que você ganha. Aqui no Dual App. É 1 dólar. 200 moedas. 2 dólar. 300. 3 dólar. E assim. Etc. Etc. Entenderam pessoal? Voltando aqui no meu perfil. Fechando aqui. Voltando aqui no meu perfil. Vamos aqui. A minha extensão. Essa aqui é a extensão. Que eu instalei. Do Google. Do Chrome. Está aqui a extensão. Você também pode instalar. No Firefox. Através do. O Smart Web. Isso aí. Depois que você fazer a instalação. Do aplicativo. Baixar ele pelo Play Store. Direitinho. Estiver 100%. E nós temos essas páginas aqui. De notícias. Quando você abre uma página. Essa aqui. Você também é recompensado. No aplicativo. Também te paga. Você vai ler as notícias. Que tem aqui. O que está acontecendo atualmente. No mundo. A mídia. Está chegando aí. A Copa do Mundo. Está demorando um pouco abrir. Não sei o que houve com a internet. Estava bem rápido. Mas é assim que funciona. Você tem outra página aqui. Você pode abrir todas elas. Vai ver. Aqui. Firefox. Para iOS. Está vendo aqui. Notícia legal. Está vendo. Está vendo. O negócio está muito bom. Você abre outra página. Também você será recompensado. Minha internet está um pouco. Do full site que demorou. Está vendo aqui. Firefox 12. Foram. iOS. Inclui download. Está vendo. De arquivo sincronizado. Mais fácil. Gostaram pessoal. Então abraço. Do amigo. Edinaldo Silva. Tem outra coisa aqui. Você também pode navegar. Você pode navegar. Aqui. Você pode navegar aqui. Muito bom pessoal. E também será recompensado. Em vez de você ficar usando o Google diretamente. Primeiro você pesquisa lá na extensão Dual App. Ok pessoal. Gostaram? Então vou sair aqui da página. Amém.